Ir ao estádio mesmo sem os amigos, ir sozinho para o bar assistir ao jogo, andar pela rua vestindo o manto, discutir sobre o futebol e uma roda de amigos, pegar um ônibus cheio de torcedores, tomar todas para comemorar uma grande vitória, ir de short para o estádio porque está calor. Você se sente à vontade em todas as situações, certo? Agora, imagina uma mulher fazendo isso tudo. Diferente, né? Respeito é bom. Você gosta. E a gente também merece. Todo dia é dia de ouvir, entender e respeitar as mulheres. Legenda Adriana Zanotto